Bom dia, bom dia! Bom dia! Aí! Cheguei! Que bom dia! Que bom dia! Que bom dia! Que bom dia! É isso aí! Bom dia! E aí, catetalhada, tudo beleza? Estamos aqui em Garuva, Santa Catarina Diviso do estado com Paraná Para mais um treino Vou fazer o Monte Cristo Tem aproximadamente 950 de elevação E você sai do zero E chega lá A 950, então dá bastante elevação Estava olhando a planilha E tinha 15km Então, na hora eu já pensei aqui Eu vim aqui há mais ou menos um ano E sofri bastante Dessa vez eu quero ver A diferença que O meu corpo vai sentir Nessa subida Esse treino aqui é preparação para a minha primeira ultramaratona Eu vou fazer os 55km Da UTMB Paraty No fim de setembro E já está me batendo cagaço Mas para cortar um pouco a ansiedade Eu me inscrevi também Para os 18km da WTR Queria fazer mais lá Meu treinador já me deu a tesourada E vou fazer só o 18 Se inscreve aí no canal Para acompanhar essas provas Alguns lugares de treinos Como esse aqui E equipamentos também Vamos lá para mais um treino E aí E aí E aí E aí Aqui é a primeira bifurcação, mas vamos para esquerda, depois da caixa d'água. Fica aí até o fim do vídeo, para você decidir se vale a pena ou não retornar aqui no Monte Cristo e tentar mostrar um pouquinho do percurso para vocês. O gostoso é esse silêncio, só os passos e os pássaros. Aqui, quilômetro 2.10, tem a primeira bifurcação. Aqui vai para trilha antiga e aqui para trilha 9. Por enquanto, uma trilha bem gostosa para correr, sem muita dificuldade. Só folha seca e bastante argila. Quando passa a bifurcação, daí começa uma trilha mais lamacenta e um pouco mais inclinada. Até os dois quilômetros é bem tranquilo. Agora começa a trilha mais para valer, mas a parte que inclina mesmo é lá para frente. Tchau! 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 Tchau, Tchau! de educação, mas deixaram uma fitinha aqui, daí dá boa. Folha seca com pedra lisa, combinação perfeita para cair de bunda aqui e quebrar o cóccix. Aqui tem mais um ponto de água, quilômetro 3.9, água aqui não falta, tempo é tudo calado, vamos seguir. Tem bastante árvore caída, chega a sumir a trilha, por isso que tem que vir com a rota no GPS, dá para vir na louca não, dá trabalho para os outros. Ali é uma clareira que a galera acampa, tinha um cara curtindo uma musiquinha ali. É, 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 ali também bifurca para as cachoeiras. Na volta eu vou mostrar as duas cachoeiras para vocês. Agora vamos para o cume. Vou guardar os bastão, que estão incomodando quando é desse jeito aqui, mais fácil usar as mãos. Aqui, ó, grande parte da subida é feita de pedra. Isso foi feito por escravas e dizem as lendas que era um caminho que levava até o Paraguai. Meus parentes vieram tudo daqui, ó. Dei de cara numa teia da aranha. A aranha ficou andando na minha cara. Que troço ruim. Já tinha engolido algumas teias no caminho, mas essa aqui foi foda. É. Ainda estou com a impressão de que a aranha está andando na minha cara. Estamos chegando no cume. Essa parte aqui é triste. Meu Deus. Já começa a ter uma vista aí. Sete quilômetros até aqui. Uma hora e quarenta de treino. Eu pensei que eu ia subir bem mais rápido. No fim, estou no mesmo tempo da última vez que eu vim aqui. É. Eu vou tentar tirar essa película aqui. Aí. Agora acho que está mais bonito. Vamos lá, que falta um pouquinho. Estamos chegando. Bom dia, bom dia. Bom. Café da real da Alquina. Já estamos na crista do monte crista. Vamos chegar aqui na caixa do cume. Aí. Aí. Vamos lá. Vamos lá. O negócio é ir embora. Acho que não vai abrir o tempo, vamos dar uma olhada para cá, para cá está limpo, só para lá que está cheio de nuvem. Vamos lá. 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 Eu trouxe uma tornozeleira aqui, aqui, odeio usar tornozeleira, mas vamos pôr, ai ta doendo até pra colocar dentro do tênis, agora que a confiança no pé tava voltando, doeu, agora parou um pouco de doer, mas eu vou ter que ir bem na mãe agora esse final, esse final não, falta bastante ainda, mas tá bom, o importante é que eu tô conseguindo andar, que ódio, tá dando pra seguir, mas eu queria ir nas duas cachoeiras que tem ali pra mostrar, mas não sei se é boa ideia, e querendo ou não, tem mais uns 4km pra frente ainda, mas tá dando pra seguir, mas um pouquinho que pisa diferente já dói. Bem geladinho, vou seguir viagem, uma caminhadinha, correr que é bom? Só tô dando migué aqui, uma coisa é torcer o pé e tá no asfalto, né? Outra coisa é torcer o pé e tá nisso aqui, ó. Eu acho que eu não tô sentindo muito a dor por causa do geló, e porque eu tô com sangue quente. A hora que parar, vai virar numa batata de novo esse pé, velho. Que raiva! O que vocês acham? É... Pausar o relógio no treino? Quando torce o pé ali e fica passando geló, pode pausar o relógio? Eu não pausei. Eu pauso só quando eu chego no cume lá e fico meus 15, meia hora lá olhando o visual, lá eu pauso. Mas durante a subida, durante a descida, eu não pauso não. E vocês aí? Acho que cada um tem essa própria regra, né? Ai ai. Chegamos no rio de novo. Rio da Crista. E aproveitar pra molhar os pés, lavar o pênis. Refrescar o tornozelo. Agora, alguns metros ali, já cheguei. Ai, graças a Deus. Tá bonito aqui. Não queria torcer o pé hoje. Quem que quer, né? Mas... Pelo menos... Eu não fiquei lá. É... Torcido no meio da trilha. E acho que não foi nada mais grave. Obrigado se você chegou até aqui. Se inscreve no canal. Dá um curtir no vídeo aí. Pra eu continuar fazendo essas loucuragens. Ah, eu tenho muito que evoluir ainda. Mas... É desse jeito. Pouquinho em pouquinho a gente vai... Crescendo. E vai ficando mais rápido. E vai aguentando mais perrengue. Ai ai. Só não quero que esse canal... Vire um canal de... De torções de tornozelo. Porque... Só tá tendo isso ultimamente. Vou nessa. Até que... Não... Não enxou tanto até agora, né? Mas... Vamos ver daqui a pouco como é que vai ficar. Mas já dá pra ver. Que já começou a enxar bem aqui, ó. Ó o que que eu achei aqui, ó. Cervejinha no Monte Cristo. Long neck ainda. 600. Vou ter que mostrar aqui. Comprei... Comprei um caixa de banana. Palmito pra sogra. E uma cerveja Monte Cristo pro sogro. Não teve jeito. Deixei tudo... O resto trocado aqui. É... Se você quer... Quer vir aqui... Fazer o Monte Cristo. Eu vou deixar a localização do estacionamento aqui na descrição. Estacionamento Senhor Harry. É 25 reais pra ficar aqui. E daí daqui você já... Empina lá pra cima. Se você chegou até aqui no vídeo. Valeu aí. Dá um curtir. E se inscreve no canal pros próximos perrengues. Vou tentar vir aqui no Monte Cristo um dia acampar com a Cateta. Sofrer um pouco mais. Mas daí dá pra subir bem na maciota lá pra cima. E daqui um mês tem uma primeira outra maratona. E daqui 15... 15, 10 dias tem WTR Campos do Jordão. Se inscreve aí. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.